Reparos, 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 reparos e muitos reparos na BR-381 aqui em Nova Era, Minas Gerais. Um abraço a todos. Fique com Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na BR-381, município de Nova Era, Minas Gerais. E mostrando obras que estão sendo feitas ao longo da BR-381, mas são obras emergenciais porque não está chovendo. E é uma ótima oportunidade para fazer esses reparos antes das chuvas. São muitos reparos que o DENIT está promovendo ao longo da BR-381, principalmente considerando de João Morevade em direção a governador Valadares. Esta obra aqui, por exemplo, estão reforçando aqui a lateral porque durante as chuvas passa água e também serve para passagem de alguns animais. Não sei se isso seria um passa-fauna. Se você gostar do vídeo, deixe um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. É o quilômetro 223, neste caso, sentido a governador Valadares. É o 223, sentido decrescente, não é isso? Vou mostrar um pouco mais para vocês do que está sendo feito ao longo deste trecho aqui da BR-381. Aqui, neste caso, em direção a Belo Horizonte. Também está sendo feita a limpeza de canaletas, a revitalização, ou seja, fazendo os reparos também nas canaletas. São obras, né pessoal, para poder prevenir das chuvas, tá? Olha só, LCM, que está fazendo estas obras, como vocês estão vendo aqui. E como eu disse, são reparos ao longo da rodovia que estão sendo feitos. Porque quando iniciar as chuvas, a gente sabe que fica mais complicado. E como não sabemos quando iniciar as obras de duplicação deste trecho da BR-381, porque o cronograma mostra que casos em que vai terminar oito anos após a terceirização. Nova Era está logo aqui à frente, inclusive no dia de hoje, aconteceu, estão retirando, né, a carreta que tombou lá no trevo de Nova Era. Hoje, 31 de julho de 2024. Então, a carreta tombou e está sendo retirada o guindaste que veio de Belo Horizonte. Deixa eu mostrar para vocês um pouco essa paisagem em torno aqui, ao lado, melhor dizendo, ao lado da BR-381 aqui. Muito bacana. Nós temos sempre dito e informando para vocês, olha que bacana essa lagoa aqui, pessoal, esse lago. Muito top, né? Eu tenho sempre dito para vocês sobre quantos quilômetros tem a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares. Então, marca-se 304 quilômetros. O leilão, que paisagem chapada, pessoal, que coisa linda. Olha só. Até, eu acho que quando passa na BR, não tem como vocês verem essas paisagens, né? Bacana mesmo. Olha só. Que show. Então, pessoal, o que acontece? O governo, ele assumiu, o reflexo do céu, ele assumiu o trecho de 31 quilômetros entre Belo Horizonte, ou Sabará, como queira, a Caeté. E o leilão vai acontecer no dia 2 de agosto. Eu não sei que dia que vocês estarão vendo este vídeo. Então, vai acontecer no dia 2 de agosto, para saber qual a empresa que vai assumir esses 31 quilômetros. Sabará, a Caeté. O leilão do dia 29 é para as empresas que têm interesse de assumir o restante. Porém, não é a duplicação. É duplicação e mais novo traçado, mais pistas adicionais, mais via marginal, uma área de escape. Então, é este modelo que está previsto. Outra informação que nós tivemos, que um diretor do DENIT disse que em João Molevade é induplicável. Não sei se tem esse verbo, induplicar. Aqui, olha, é outro ponto também, pessoal, que a LCM está fazendo este reparo. Lanche Siribi do amigo Roberto está logo acima, tá? Está logo acima ali, ó, quilômetro 321. Então, os veículos em direção a Belo Horizonte, eles descem numa balada só. Então, necessidade de fazer este reparo aqui também, igual vocês estão vendo. É o pessoal da LCM também que está fazendo este reparo. Aqui, para vocês terem ideia, existe o gabião, tem o gabião e o hip-rap. Neste caso aqui, pessoal, o hip-rap. O hip-rap, ele consiste na colocação de sacas e dentro dessas sacas tem areia e o outro preparado também. Às vezes, cimento, eu não conheço bem a técnica, tá? Então, aqui está sendo feito o hip-rap. Outros pontos, como, por exemplo, no sentido contrário, em direção à Nova Era, quase chegando o trevo para Itabira, lá eles estão utilizando, estão fazendo, neste caso, construindo lá, os gabiões, que consiste naquela tela que são colocadas as lascas de pedra. girando aqui para mostrar para vocês essa mata, matinha maravilhosa, um pouco mais aqui da fazenda. Imagens bacanas, né, pessoal? Olha só que show! Tem outros vídeos no canal Carlos Drone que você pode estar acompanhando. Boa, irmão! Vai tirar aqui agora o Cone, não, né? É um amigo aqui da LCM que está passando aqui, agora trabalhando aqui nessas obras aqui, parte das obras. Aí eu perguntando para ele se ele vai retirar o Cone agora, porque eu aproveitei o local para poder decolar o drone. Essas faixas, vocês estão vendo? A sinalização, essa sinalização horizontal, ela é mais recente, porque foi feita também esta revitalização para melhorar a visibilidade dos motoristas. Igual eu estou falando para vocês, são muitas obras que estão acontecendo, emergenciais para esta finalidade, né? Porque na situação que estava a rodovia, muito, muito complicada mesmo, né, pessoal? Vamos chegando aqui mais à frente. Movimento intenso da rodovia, tá? Nesse dia de hoje. E olha que é apenas uma quarta-feira, tá? Incrível, né? É, grande fluxo de veículos mesmo. Nós estamos nesse ponto aqui, olha. Estamos aqui, ó. Gostou do vídeo? Que bacana! Então compartilhe. Obrigado a todos mais uma vez, que assistem nossos vídeos, o Geraldo Magela, o D-Drone também. É D-Drone ou R-Drone, Rogério? Ô, Rogério, acho que eu falei o nome errado do seu canal, tá? Essa carreta em direção ao Vale do Aço. Então, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos. E no mais, tudo de bom com vocês!